Música Moro num varjão alegre, num rancho que construí Onde a passarada canta bem antes do sol sair Quando chega a primavera vejo o campo florir Lá do rancho eu avisto, garça branca e paturi E lá das águas do rio, faça branca subir Música Pra espantar algumas onças que aparecem por ali Tem uma cartucheira que corta igual fuzil Não atiro pra matar, muito menos pra ferir Eu tenho uma canoa do tronco de um tamborim Que fiz pra viver pescando lá no rio Sarapuí Eu tenho dois cachorrinhos, o purisco e o pitim Eles vigiam o rancho, não deixa nada abolir Os dois parecem formiga na perna do jabalí E eu brinco com as piaba, vendo a linha de nil Na barra do sorocaba, lá é ninho dos mandi Eu não vivo só de pesca, eu gosto de produzir No meu rancho tem fartura, porque plantei e colhi Quem quiser almoçar comigo, é só chegar por aqui Eu faço panela cheia, pra comer e repetir Faço angu de milho verde, fritada de lambari Eu faço panela cheia, pra comer e repetir Eu faço panela cheia, pra comer e repetir